Boa tarde, galera. Faz algum tempo que gravei e hoje eu tô voltando com nova gravação. Olha o like, olha o compartilhamento, a assinatura do canal. Habilite o sino. Observe que pena branca está com suas três penas que tenham caído há cerca de 15 dias atrás. 15 a 20 dias essas penas caíram. Ele estava sem nenhuma pena branca no ralo. Das quais eu cheguei até a gravar vídeo e mostrei pra vocês as penas quando caiu. Olha só como é que tá hoje. Todas as três penas já estão quase no seu tamanho padrão. Então, galera, vamos dar início ao procedimento e vamos curtir uma aula hoje a respeito de nossos amigos Fássaro Preto, Pena Branca e Fumaça. Esses são os dois protagonistas do canal. É que sempre vem dar uma noção pra gente de como trabalharmos na expectativa de trazer um momento de lazer para todos nós. Não é preta? Pode sair. Tá liberada, hein? E é que agora é o fumaça que vai sair. Olha, é o Pena Branca. Fumaça já sai. Olha, gente, isso são grampos que eu invento para travar a gaiola. E bota essa argola na ponta do grampo, porque quando ele puxa pra poder abrir, ele puxa pra dentro. E aí ele fica brincando, se diverte e não consegue abrir porque tem muita pressão. Eita, Fumaça, tu já me dando cacete, Fia. Tu é terrível. Eu vou soltar, eu vou soltar ele. Olha, ela já está me cobrando. Cadê ela? Tá onde, papai? Eu tô aqui, papai. Já é, vem ela de novo. Eita, frita danada, papai. Pra que isso, Fia? Por que essa brabeza, hein, papai? Ai, Fia, esse boy. O pai botou camiseta, né? É mais difícil ainda. Pronto, o Pena Branca vai sair. Ele aqui, ó. Ele vai sair, ó. Sai, Pena Branca. Pode sair, fica à vontade. Então, galera, olha aí. Pena Branca já está na porta. Já ganhou a rua. Eles sabem que agora eles estão em liberdade. Eles têm todo o espaço pra brincar. Eita, já soltou um barrão ali, né? Ai, moleque safado. Olha aí, vai brigar no espelho. Procurando. Pra discutir lá no espelho. Veja lá. Procurando, briga no espelho. Aí a fumaça já quer explorar o ambiente. Porque sabe que ali tem larvas. É, preta? Olha onde está o Pena Branca lá no espelho. Hum? E os ventiladores estão ligados, Pena Branca. Cuidado, hein? Quer tomar um banho? Tem água. Então, faz dias que eu gravei. Faz dias que eu soltei. E eu tenho sempre gravado health. Mas, quanto ao pássaro, pra dar liberdade, tem dias que eu soltei ele, cara. Tô com mais de 30 dias. Que dê uma liberdade pra eles. Pra que curtimos este momento maravilhoso. Como você vê aí. Pena Branca e fumaça. Eles em liberdade total. Porque eu vou te contar, meu querido. Lembra-se que do início, quase três meses atrás, que o Pena Branca e fumaça, a fumaça entrou na muda há três meses. Ela tá enxugando, já começou a enxugar a muda. Mas, essa semana, ainda caiu duas penas grandes. Pode ter sido as últimas. Mas, ela já está enxugando a muda. Ela tá no terceiro mês. Nós estamos hoje no dia 17, né? Então, é exatamente isso. É o terceiro mês de muda dela. E o Pena Branca ainda vai fazer o segundo mês. Então, ele ainda tem mais um mês de muda. E mais uns 13 dias. Porque o mês foi de 28, né? O mês passado, no início. Então, eles começaram, parece que dia 20 começou a muda de Pena Branca. E eles não saem da mania da telepatia, como vocês estão vendo aí. Mesmo com liberdade, tempo. Mas, esta é uma das formas que eles desenvolvem. Cario, afinidade, aproximação, conhecimento entre si, ao casal. As propostas de gerar a futura geração. Tudo isso é discutido em detalhe entre ambos. E são coisas que a gente não dá valor a esses detalhes, gente. Preste bem atenção. São esses pequenos detalhes que vai fazer a afinidade do conhecimento e aproximação entre ambos. Dos quais a gente tá em casa. Não, a gente tá cheia de manha. Não, não pense dessa maneira. Se você tem esse hábito, como eu faço, de dar liberdade para os seus pássaros, deixe eles à vontade. A todo instante, a qualquer momento. Quantas vezes for necessário. Eu faço o tudo por eles. Mas, eu quero eles completamente à liberdade total. Para que eles possam voar. Se exercitar. Porque é fundamental esse tipo de exercício. E o conhecimento entre ambos. O que é que eles vão fazer nesses tipos de prática. O desenvolvimento de suas células. Vão capturar essas ideias. E vai fornecer todo o metabolismo dos quais ele precisa para gerar o ciclo do período da fertilização. Para ovular. Para eles entrar no clima da reprodução. Para chegar o momento de dizer. Eles estão sóbrios. E estão em total confiança e condições de se fazer. Olha aí. Como ele tá fogoso. Tá vendo? Eu fora que o fogoso. Com esses voos bonitos assim. Um provocando o outro. A qualquer momento. Olha como ela tá. Todos os dois entram no clima. O que é que isso quer dizer? Entram-se no clima. Possa ser. Como a natureza é muito influenciadora nesses atos. Olha. Ela tá querendo se aproximar de onde ele tá lá em cima da geladeira. Olhando aqueles nichos lá. Onde fica a derra. E isso pode ser que a natureza mude o ciclo. Porque eles estão finalizando a temporada de muda. E aí. Possa ser. Que em qualquer momento. Dentro de pouco tempo eu posso ter o acasalamento do casal. Eu não conto com isso agora. Que é só pra setembro. Mas há esta possibilidade. Então são assuntos dos quais vocês, criadores de pássaros, pouco se envolvem pelos pequenos detalhes. Mas se apeguem nos pequenos detalhes que os pássaros te passam. É a sabedoria dos quais você, que é o aprendiz, é quem vai realmente tirar o aproveito dessas informações. Agora vejo o casal nesse clima que eles estão ali. Eu vou dar um zoom na imagem. Ah, eu estou com câmera dupla, não dá zoom, é por isso. Então eles vivem nesse tipo de harmonia, os dois conectados e completamente em harmonia um para com o outro. É nessa hora que a gente sente a grande aproximação dos nossos animais. Você dá qualquer tipo de alimentação que venha a influenciar esses tipos de benefícios. Porque eles exploram quanto eles têm, qual o direito deles e quantas vezes for necessário. Isso o pássaro sabe buscar nesses pequenos espaços dos quais você oferece a liberdade total a eles. Fora de sua gaiola, porque com suas gaiolas, por maior que elas sejam, você não vê esse tipo de ação. Só em viveiros, entendeu? As gaiolas não oferecem espaço suficiente para que isso venha a acontecer na vida desses animais. Porque é necessário que eles tenham esse tipo de influência para captar as ondas que vêm de boas-vindas do Larinha e o Enion. Que são os propulsores de influência na natureza a influenciar esses animais pelo seu ciclo na época. Olha o like, o compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal. Habilite o sino. Não deixe de habilitar o sino. Muito obrigado, um beijo no coração e vamos que vamos, meu irmão.